Olá a todos, meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Hoje vamos continuar com uma análise, a continuação da análise do segundo volume da coleção O Livro de Ouro da História Natural. No vídeo anterior a gente apresentou o volume 1 e hoje nós vamos fazer um pequeno overview sobre o volume 2, que na minha época de infância foi o volume que mais atraiu minha atenção porque traz um rol de aves e mamíferos que na maioria das vezes são a classe dos animais que desperta a nossa atenção no primeiro momento. Mamíferos porque muitas vezes a gente visitando um zoológico ou um parque a gente toma contato com os animais desta classe e a gente sente uma afinidade até natural porque nós pertencemos à classe dos mamíferos e as aves porque elas são extremamente variadas e fáceis de serem observadas mesmo no ambiente urbano. Eu queria traçar aqui alguns comentários, antes de fazer um overview da obra sobre a questão de a gente dar a devida atenção a uma obra mais antiga se ela tem um problema de ser datada ou não. Bem, o que eu vou dizer aqui, na verdade, é uma opinião pessoal, lógico, e para mim uma obra mais antiga como essa daqui, que é ali do início da década de 70, ela para mim não traz tanta importância ela ser uma obra mais antiga porque eu não tenho o intuito de ser um profissional dessa área. Eu estudo zoologia mais como uma fonte de hobby, de lazer, e faço leituras terapêuticas. Então, para mim, essa questão de ser datada, ela não tem tanta importância como para um profissional da área que precisa, na maioria das vezes, estar atualizado com as modificações pertinentes. No meu caso, eu até prefiro pegar alguma obra um pouco mais simples, independente da data em que ela foi realizada, para me familiarizar com o tema. Porque quando se é autodidata, não adianta você pegar o supra-sumo de uma literatura sem você ter o devido preparo. Então, muitas vezes, você pode pegar um livro muito avançado, pelo nível de conhecimento que você tem, e você não vai extrair ou vai aproveitar aquela leitura a contento. Então, às vezes, ter uma obra um pouco mais simples, um pouco mais antiga, ajuda você a iniciar um hobby. Outro ponto interessante é o seguinte, como nós estamos numa proposta de realizar leituras, para desenvolver uma habilidade, ou para se aprofundar em um determinado hobby, a leitura de obras mais antigas nos proporciona um estofo histórico. Você consegue traçar uma linha do tempo evolutiva dos conceitos que existiram em determinadas épocas, e como eles foram mudando. Isso eu acho muito interessante. Outra coisa também muito interessante, e aí voltado um pouquinho, específico para obras de zoologia, se você se preocupar muito com datação de obras, praticamente 90% da literatura que você tem em zoologia, principalmente quando você aborda o tema de taxonomia, essas obras estão todas datadas. Porque o conhecimento nessas áreas evoluiu muito, e tem informações que elas estão em desuso. Mas, como eu falei, nada disso impede que você tenha acesso a essas informações, e entenda como que foi a evolução dos temas ao longo do tempo. E você, logicamente, não vai deixar de aproveitar, como nesse caso aqui, as fontes artísticas da obra. Essas não são datadas. E vocês verão que as pinturas aqui de aves, de mamíferos, elas são muito bonitas, encantam gerações aí diferentes, não importa a sua idade, e elas não vão ser datadas. Mas, pelo contrário, a gente fica até um pouco assim, feliz, né? Um pouco assim, curioso, de como que eles fizeram essas pinturas há tantos anos atrás, e elas ainda conservam toda a sua beleza. Ok? Bem, vamos para a análise da obra, fazer um pequeno overview, uma espiada selvagem. Gostaria muito de agradecer a todos aqueles que deixaram os comentários, visualizaram os vídeos anteriores, e gostaria de pedir aqui, caso você tenha afinidade com nossa proposta, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, e divulgue o canal para outras pessoas, porque essa divulgação nos ajudará a manter a motivação para continuar esse trabalho. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Muito bem. Vamos começar aqui com uma espiada selvagem do volume 2, livro de ouro da história natural. Caso vocês queiram ter uma referência bibliográfica da obra, eu deixei toda a descrição no descritivo do vídeo. Ok? Bem, aqui é a guarda do livro. Seguindo o mesmo esquema do livro número 1. Aqui um índice. Basicamente, esse livro vai tratar dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Traz uma pequena consideração sobre a modificação dos animais, para estarem adaptados ao seu meio ambiente. e começa uma explicação sobre o reino das plantas. Ok? Bem, aqui a gente tem uma pequena explicação sobre a metamorfose dos anfíbios. Anfíbios quer dizer aqueles animais que têm vida dupla, ou seja, o início do desenvolvimento começa no ambiente aquático. Aí eles sofrem uma série de metamorfoses até chegar à sua fase, que a gente chama de fase terrestre. Ok? O texto, como no volume 1, é um texto muito simples, de fácil entendimento. Aqui tem uma relação de espécies. Basicamente aqui, são espécies da América do Norte. Aqui nós temos anuros, exemplares de anuros. E desse lado aqui, exemplares da classe dos caudados, ou seja, das salamandras. Também são espécies típicas da América do Norte. Eu achei que a seleção de espécies aqui, ela não foi tão boa, porque a América do Norte é um polo de evolução dos caudados. E há exemplos de muitas espécies com colorido bem chamativo. Aqui eles colocaram uma espécie de coloração um pouco mais tímida, mais apagada. Aqui a gente tem mais exemplos de anuros. E aqui começa a explicação dos répteis. Aqui uma página dedicada aos quelônios, espécies terrestres e uma espécie marinha. Aqui a gente tem uma ilustração de uma tartaruga gigante ali da região de Galápagos. Aqui, mais representantes dos répteis. Aqui, crocodilianos. O tuatara, que apesar de sua aparência semelhante a um lagarto, pertence a uma classe inseparada. E aqui, exemplos de lagartos da classe dos répteis. Aqui são os exemplos de ofídeos. Isso aqui também fez a alegria da minha infância, junto com os colegas, para a gente ficar desenhando os ofídeos, os répteis. E aqui começa uma parte bacana, que é a demonstração de algumas aves. Basicamente, todo esse livro aqui faz um destaque muito grande a exemplares da fauna norte-americana. Tem um pisco de peito ruivo. Aqui, mais exemplos. Aqui a gente tem uma ilustração de um canário da terra. É interessante frisar que, nessa época, a fauna da América do Sul era muito rara de ser retratada nos livros. Isso perdurou até, mais ou menos, ali, metade da década de 80. E eu lembro até de um anúncio da televisão que falava que os animais brasileiros estavam em extinção até na mídia. Aqui tem uma pintura excelente numa espécie norte-americana de pica-pau, que habita os desertos. Aqui outra espécie de pica-pau. O gavião de cauda vermelha, uma espécie típica da América do Norte, martinho pescador. Observe que as pinturas são muito bonitas, retrata o animal em um ambiente com árvores características, agalhado, o animal não está flutuando no ar nem nada. E para vocês verem como faz diferença a ambientação de fundo, repare que, nessa foto, onde o fundo é branco, você consegue dar o maior destaque à questão das características da plumagem do animal. Quando tem a caracterização do meio ambiente, você já tem que focar mais a sua atenção. Aqui mais exemplares de aves. São diversas ordens de aves aqui. Mais aves. Então, esse livro aqui focou muito em aves e mamíferos. Por isso que ele chamava muita atenção na minha infância e dos meus colegas também. Aqui, exemplo de pássaros canouros, pintar-sego europeu, o azulão europeu, o dentilhão. Esse aqui é o bico grosso americano, com peito rosa. Outros pássaros de plumagem um pouco mais tímidas, mas exemplos de bons cantores. Geralmente, na natureza, aves que tem plumagem muito colorida não se destacam pelo canto. Aqui mais exemplares de aves. E aqui começam os mamíferos. Uma breve introdução com as ordens de mamíferos mais, vamos dizer assim, entre aspas, primitivas, começando com os monotremados e os marsupiais, antigamente os marsupiais eram todos englobados numa mesma ordem, mas hoje muitos foram classificados em ordens distintas. Como eu falei no comentário inicial, as obras de zoologia, se você ficar muito atento à questão de datação, praticamente todas as obras, 90% delas, vão estar datadas. mas as informações sobre etologia e as próprias informações de detalhamento anatômico, essas não ficam datadas ao longo do tempo. Então, vale a pena, sim, se você tiver acesso, ter conhecimento dessas obras um pouquinho mais antigas, porque elas têm muitas informações que são válidas hoje em dia. Aqui, diversos exemplares de mamíferos de ordens diferentes. Destaque aqui, nós temos uma representação aqui do tamanduá, que é um mamífero típico brasileiro. Aqui tem alguns exemplos de animais da ordem dos carnívoros. Essa fotografia do urso aqui, eu considero excelente, a caracterização dele está muito boa, a figura traz uma dinamicidade muito grande, parece que ele pegou o urso no meio do movimento. E essa figura em específico, eu tentei desenhar muitas vezes na minha infância e como ele está de frente, conseguir a simetria do animal, principalmente aqui na face, era bem difícil. Isso aqui, durante anos, foi um grande desafio para mim. Mais animais aqui, aqui frisando um pouco, as figuras frisam um pouco aqui a ordem dos carnívoros, artiodáctilos e dos perissodáctilos. Com o tempo, eu vou entrar mais no detalhe aqui sobre essa questão de ordens num vídeo para o futuro, ok? Aqui, exemplares da ordem dos roedores. Basicamente, aqui a gente tem espécies norte-americanas. Outro rol aqui de espécies norte-americanas. e aqui começa um pequeno capítulo sobre animais domésticos. Tem uns exemplos aqui, cavalo, carneiro, vaca. Aqui continua a explicação dos animais domésticos. E aqui tem um ponto interessante. A gente consegue, como eu falei com vocês, observar a evolução histórica de como que as coisas vão mudando ao longo do tempo. E eu gosto muito de estudar sobre a questão da evolução das raças domésticas de cães e gatos. E um exemplo, claro, é essa ilustração aqui do gato siamês. Na década de 70, na década de 80, a morfologia desse gato siamês era muito parecida com um gato persa. E hoje a gente percebe que com o cruzamento seletivo o formato, a morfologia dessa raça aqui em especial mudou muito e aproximou-se do que seria chamado hoje de gatos de aparência oriental. Ou seja, animais mais resguios do que um gato persa com a cabeça bem afilada e orelhas grandes. Muito diferente do que é retratado aqui. Então, é interessante observar como que a influência da seleção humana sobre a morfologia dos animais e isso não demora tanto tempo, é até rápido. Nós estamos falando aqui do horizonte de tempo de 20, 30 anos. Você consegue alterar drasticamente a morfologia de um animal. O mesmo vale para o gato persa. Ele tinha uma face muito mais não tão retilínea como a gente tem hoje. O gato persa de hoje é um animal mais atarracado e com a face muito mais chata do que é representada aqui nessa figura. E aí a gente continua com um capítulo que traz algumas noções sobre como que é a variação dos ambientes em que os animais vivem e quais são as adaptações que nós encontramos para que esses animais sobrevivam nesses ambientes. Aí traz alguns exemplos bem clássicos como a adaptação do camelo no ambiente desértico, a adaptação do morcego para o voo, as adaptações da toupeira para viver uma vida subterrânea. E aqui tem mais alguns exemplos aqui de adaptações dos animais ao seu meio ambiente. Ok? Aqui traz uma explicação bem breve aqui de como que a doninha ela modifica a padronagem da sua pelagem de acordo com a estação durante o verão e o outono. Ela tem uma pelagem mais voltada para o marrom, tons de marrom e cinza, até mais do que está ilustrado aqui, essa aqui na verdade seria uma transição de pelagem muito mais avançada para a estação do inverno e aqui como que é o mesmo animal durante a estação do inverno. Ok? Ele se aproveita da mudança da pelagem para que ele se mimetize mais fácil com o ambiente. Aqui outros exemplos de adaptação de animais ao meio ambiente, explorando um pouquinho a questão do mimetismo como é apresentado aqui para esse louvo a Deus. E aí a gente começa com uma breve descrição do reino das plantas. Não era minha praia, basicamente quando eu era criança a minha exploração do livro terminava aqui, mas para quem gosta de botânica é uma boa introdução. Assim como na parte dos animais, há um overview do reino vegetal e aí traça-se vários comentários sobre a classificação dos vegetais, exemplos sobre árvores, basicamente aqui também são árvores da América do Norte, exemplos de folhagem, aí faz uma explicação de qual a tipologia das folhas, aí plantas que não são verdes, basicamente são fungos e bactérias, traz uma explicação aqui sobre a ordem do reino dos fungos, exemplos aqui de fungos e cogumelos, e a gente fecha a obra aqui com esse overview aqui de alguns animais aqui em proporção, ok? Espero que vocês tenham gostado desse overview, espero contar com vocês de novo no próximo vídeo, até mais! tchau!